Aumenta o rol de acusações de abuso de menores contra os soldados da União Europeia e da ONU na República Centro-Africana. Doze novas crianças acusaram os militares de abusos. Em causa estão soldados franceses, georgianos de outros países europeus ou ainda do Bangladesh e de vários países africanos. Mais uma vez vieram aqui causar problemas. Mas são atos graves que não honram em nada as Nações Unidas e fazem com que a população rejeite esta missão. As tropas francesas estão na República Centro-Africana desde dezembro de 2013. A força da União Europeia esteve estacionada durante cerca de um ano e a força da ONU rendeu-a da União Africana em setembro de 2014. Anthony Benberry, secretário-geral adjunto da ONU, mostrou-se chocado. É difícil imaginar o que as pessoas que trabalham para as Nações Unidas e para as causas da paz e da segurança sentem quando este tipo de alegações emergem. Sobretudo quando envolvem menores. É muito difícil de compreender. Alegadamente os abusos ocorreram num campo, nas imediações do aeroporto de Bangui. As tropas estrangeiras estão no país desde a revolta de 2013.